só preço top, quer comprar PC game, notebook game, é esse lugar certo, então escreva, deixa o like, estamos com 22.900, né, vamos chegar aí a 23.000, esse canal aqui, ó, é promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício, quero comprar da China, tá aqui o shorts, não, mas eu quero comprar da China, eu quero as promoções na hora da China, então entra no WhatsApp, no Telegram que tá aí, no, na descrição desse vídeo, eu quero comprar e montar do Brasil, não vou mexer com o negócio de China não, o negócio de ser taxado, não tem nota fiscal, esses produtos alguns são usados, pois tem aqui, ó, eu vou comprar e montar, tá aqui, ó, os PC, promoção, promoção, peguei o PCzão, que eu mostrei a promoção aqui, comprei, fiz um box e o vídeo tá aqui, eu quero pegar um computador de 1.100 reais, tá aqui o vídeo, ó, computador de 1.100, 1.600, que roda jogo, roda jogo, quero pegar um PC de 2.600, tá aqui, quero pegar um PC completo, com a cadeira game, já tá aqui, ó, e quero pegar um notebook, tem a opção aqui, mas agora eu vou mostrar nesse vídeo, esse notebook, que em média de preço, 2.600, 2.700 reais, hoje ele tá 2.324, 300 reais, mais ou menos isso, você vai economizar, a vista, se você for comprar parcelado, 2.500 reais, lembrando vocês, é, que esse produto aqui, apesar dele não ter o nome, notebook gaming, ele roda GTA V, um Free Fire, Fortnite, CSGO, Valorant, entre outros, um notebook muito bom, pra trabalhar, estudar, por que que ele roda? Porque ele é o Ryzen 5, o 5.500U, 6 núcleos, 12 threads, com 8 GB de memória RAM, sendo que a memória é uma soldada de 4 GB, e o outro pente de 4 GB é removível, ou seja, você pode trocar e colocar mais 8 GB, então vai ficar um pente de 4 mais 8, um total de 12 GB, você pode deixar até com 12 GB, ou também, colocar mais um pente de 16 GB, fazendo o notebook ficar muito bom, melhor ainda, e vai dar um total de 20 GB, ele tem 256 GB com SSD, bem rápido, e a tela já é uma tela Full HD, de 15.6 polegadas, vem com o Linux, é o sistema operacional, do jeito que você tem que instalar os seus programas, que você vai usar os aplicativos, e também instalar os seus jogos, também vai ser necessário instalar o sistema operacional Windows, cara, como é que é difícil? Não é simples, é bem fácil, você pode baixar, no próprio site da Microsoft, através do pendrive, baixar, instalar no seu notebook, se você tiver medo e não quiser mexer com isso, você pode pagar alguém da sua região, qualquer loja de informática, ou um conhecido aí, que sabe, faz para você até de graça, e instalar. Se você também quiser pagar, na minha região, em média, R$ 80, aí o cara já instala os seus jogos, tudo o que você pedir para ele instalar. Top demais, e essa loja é confiável, a Ponto Frio é muito famosa, eu acredito que o pessoal conhece, né? Mas para quem não conhece, sim, galera, eu vou trazer só lojas confiáveis aqui, não tem lógica de eu trazer uma lógica que não é confiável, e a pessoa perguntar no comentário, né? Esse processador Ryzen 5, o 5500U, ele é 6 núcleos e 12 threads, ele é 2.1 GHz, o clock básico, 3 MB mais 8, um total de 11 MB de memória caixa, é absurdo, tá? É processador de notebook, só para você entender. Ele vem com vídeo integrado, que esse aqui é o segredo dele, que vai fazer rodar jogos. Vega 7 de 1800MHz, só para vocês terem ideia, Ryzen 5 para PC, o 4600G, ou Ryzen 5 5600G, ele vem com a mesma Vega 7 de 1900MHz, então essa aqui, ela é praticamente um Ryzen 5, um 5600G. Porém, ela não vai dar o desempenho dele, porque o clock é mais baixo, então em jogos, o clock conta muito. Agora, para trabalho, não vai mudar nada. Lembrando que, ainda assim, ele dá um clock máximo boost aqui, de 4.0, que na hora que você executar o jogo, para jogar, ele vai 4.0, normalmente, em um núcleo, e isso ajuda muito. Ah, ele vai esquentar? Não. O TDP dele, base, o padrão, é de 15 watts, ou seja, ele vai ficar ali em torno de 10 a 25 watts, mas não esquenta muito. Ele colocou temperatura máxima, 105 graus, é que ele suporta, tá? Não vai ficar em 105 graus do notebook o tempo inteiro. Depende muito da tarefa que você está fazendo. Um produto é de 2021, coisa nova, utiliza memória nova, tecnologia nova, é um produto muito top. Outra coisa, se você for comprar um notebook de 2300, aí você fala assim, ah, mas tem um computador de 2300, mas o notebook é para aquela pessoa que quer um produto para... Um exemplo, vou levar para a faculdade, eu vou transportar muito ele, é um produto portátil, que tem uma bateria, já vem com a tela. Então, se você for considerar o preço desse notebook, para você ali colocar o notebook versus computador, você tem que considerar primeiro o seu perfil. Então, não tem essa, eu compro notebook e computador. Essa pergunta, ela não existe, porque você que define isso. Eu preciso para me levar ele na faculdade, eu preciso trabalhar, levar na empresa, voltar e quero jogar também. Então, essa aqui é uma opção. E não tenho muito dinheiro, notebook aí 1400 no máximo, 2400. Então, essa aqui é uma opção. Lembrando que o computador, o Ryzen 5, vai ser em média esse valor aqui, 2000, 2300 montado, tudo certinho. Mas não vai vir com monitor, não vai vir com Wi-Fi, que já vem com Wi-Fi o notebook, não vai vir com Bluetooth. O notebook já vem com Bluetooth, não vai vir com teclado, nem mouse e nem uma bateria, nem entrada para cartão de memória. E não, a entrada de rede ainda vai vir, né? E aqui já é Full HD a tela, ou seja, é 1080p. Vou deixar o link do comentário fixado. Aí você pode, ah, mas eu quero pegar um produto aí com uma placa de vídeo já, um produto game mesmo, para rodar todos os jogos, ou quase todos os jogos. Então, tem esse aqui, está de promoção. O preço normal dele é em torno de R$ 3.900 a R$ 4.000. Ele vem com a GTX 1650, da Acer, top, marca boa. O i5-11400H. Esse produto aqui, ele é 6 núcleos, 8 threads também, igual aquele outro. O i5-11400H. 6 barra 12. Top para fazer multitarefas, trabalhar com AutoCAD. Os dois dá, tá? Só que esse aqui é melhor. 4.5, 12 MB de memória cache. Muito bom produto, também novo. É 2021 ano de lançamento dele, e já usa memória DDR4. Produto top. Dá para mim colocar mais memória RAM? Também é possível você colocar mais memória RAM. É um produto aqui, o i5 da 11ª geração. E o armazenamento é maior, é 512 GB de SSD. Lembrando, pessoal, para quem não sabe, o SSD é 10 vezes ou mais de 10 vezes, depende do SSD, mais rápido do que um HD. Então, tente pegar um produto com SSD, pelo menos um SSD para ser o teu armazenamento principal. Se vir um HD, um SSD, um computador, beleza. Agora, só o HD, só se for muito barato, aí você pega. É 15.6 Linux, aí você coloca o Windows, e o modelo é esse aqui. 3.626, e 7. Parcelado vai para 3.900. Parcelado ele fica o preço normal, seria assim. E à vista você ganha esse desconto aí. Mas aí, se você falar, ah, mas parcelado fica o preço normal. Pois é, mas quando estava esse preço, quando parcela, passa de 4.000. Então, esse preço ainda parcelado compensa também. E tem esse PC aqui. Se você quer ir para computador, é essa opção. Ryzen 5, o 5600G, é um processador de 6 núcleos e 12 threads. Só que aí, você vai subir o nível, tá? O notebook, ele fica atrás no processador. Mesmo que esse processador, ele é 6 núcleos e 12 threads, o nível subiu bastante. Por quê? Ele é 6 núcleos e 12 threads, igual os dois notebooks. Porém, ele trabalha com o clock 3.9. Que o notebook da Intel, eu não sei nem se eu falei para vocês. Mas o notebook da Intel também não vai trabalhar com 3.9 o clock. É sempre abaixo, porque o notebook não pode esquentar muito. Esse aqui é o clock boost, tá galera? Que vocês estão vendo. O clock básico dele é 2.7. Isso faz com que os jogos não tenham o mesmo desempenho de um computador. Então, com o computador, vai ter o clock lá no alto, que o jogo exige clock alto. E aqui, se você for reparar, o boost dele vai até 4.4. Então, ali, ele trabalhando, você digitando uma planilha ali do Excel, ou então trabalhando com o Word, ele já vai ficar normal ali 3.9. Então, ele entrega mais desempenho do que o notebook, sim. Memória caixa também é maior, 16 mais 3, um total de 19. E o TDP é 65 watts. Pela quantidade de clock e também quantidade de memória, o produto bem robusto, o TDP é baixíssimo, tá? Ele é um produto também que vai vir aí com a Vega 7 de 1.900 MHz. Lembrando que do notebook do primeiro, do Ryzen lá, é uma Vega 7 de 1.800. Só que essa Vega, ela vai te entregar mais desempenho, porque ela, em conjunto com o processador, com o clock mais alto, com mais memória caixa, ela vai te entregar o desempenho muito bom. 2021 também é o ano de lançamento, bem interessante aí pra você pegar. Parcela em 10 vezes, sem juros, de R$ 279,90. É um dos melhores produtos que tem pra você, quer comprar um produto parcelado. O SSD também, grande, armazenamento enorme. E o gabinete, eu vou até abaixar aqui só pra vocês verem. Ó, o gabinete vai vir com 3 fãs, tá bom? Esse gabinete vai vir com 3 fãs, imagem ilustrativa. E vem com a fonte de 500 watts, 80 plus, PFC ativo. O SSD aqui, 450 MB de leitura e gravação 320. Eu percebi essa questão do SSD, eu comprei um SSD com 2.500 de leitura, alguma coisa assim, e depois tô com um SSD com, tipo, 450 MB de leitura. Pra mim, não mudou nada. Agora, se você for fazer a edição de vídeo, aí você faz investimento em SSD, mas, mesmo assim, só se for uma edição muito profissional, aí você gasta mais dinheiro. Mas esse aqui, muito forte, igual aqueles do notebook que eu mostrei. Duas memórias de 2.666, um dual-channel de... Vai dar um total de 16 GB e a placa-mãe a 320 M. E o processador, esse processador é excelente. Ele já vem com cooler, tá? Cooler box. E essa loja aqui, a Amazon, é uma das maiores empresas do mundo. E quem tá vendendo a ITX, uma loja, uma das maiores do Brasil. Loja top, tá? O depósito é enorme. Já mostrei vídeo aqui da ITX Games. Eu só indico lojas confiáveis. É por isso que esse canal aqui, ele é um canal que tem mais de 800 vídeos, 869, e tem mais de 22 mil inscritos. Um canal de promoção de hardware, tá? E principalmente pra galera que quer comprar um PC montado e não entende muito, e eu tô ajudando nessa parte. Em jogos, o Ryzen 5, o 5600G com a Vega 7 com 16 GB, que é esse PC aqui, ó, de 2.800 reais, ele vai rodar diversos jogos. Eu vou iniciar aqui pra vocês, só pra vocês verem. Ele vai rodar muita coisa. Eu vou colocar alguns jogos aqui que a galera pede pra não ficar um negócio ali demorado. É demorado. Ó, o Warzone tá aqui, o Call of Duty Warzone 2.0, que eu acho que, acredito, que essa aqui é a versão mais pesada que tem. Só pra vocês verem. Pessoal, é muito forte. Ele colocou aqui a configuração. Aí, 1080p, colocou Full HD. Eu colocaria mais baixo. É um vídeo integrado mais forte do que várias placas de vídeo que tá no mercado, inclusive aquelas placas GT, GT 710, que a galera quer comprar em PC montado. GT 730, GT 210. Esse aqui é mais forte. Tá pegando aí, ó, 50 FPS. Um jogo bem pesado. Esse aqui é um dos jogos mais pesados que existe pra PC, só pra você entender. Esse aqui tá entre os jogos mais pesados que tem pra PC. E ele tá conseguindo rodar, bate até 60 FPS. É indicado você, no futuro, colocar uma placa de vídeo, tá vendo? Quando tiver um confronto aí com muito boot na tela, ou uma galera aí jogando contra você, pode dar uma queda de FPS e te atrapalhar um pouco aí pra você vencer. Então, eu indico. Abaixar mais a configuração gráfica, ou você adicionar depois uma placa de vídeo melhor. Ah, mas eu posso adicionar uma placa de vídeo mesmo com a Vega 7? Pode. A Vega 7 é um vídeo integrado dentro do processador. É um chip. Então, você adiciona no PC, PC Express, a placa de vídeo, e a Vega vai parar de funcionar. Simplesmente isso. Quer que a Vega funcione, tira a placa de vídeo. É automático, tá? Vou colocar aqui outro jogo pra vocês. CSGO vai sobrar, né, pessoal? Porque o Warzone tá rodando daquele jeito, CSGO vai sobrar absurdo. Eu nem vou mostrar a configuração ele colocando. Passa de 100, ó, 190 FPS tem hora que bate aí. Esse jogo aí sobra. Dá até pra fazer live do CSGO, tá? Live, dá, cara. Dá só com vídeo integrado. Você coloca ali na live que ele vai cair pra 70, 80, 60 FPS. Fórmula 1 2022. Colocar jogo que desafia o processador, né? Colocar jogo leve. Ah, roda o Free Fire. Sobra. O Free Fire não roda não. Faz sobrar. Ó, rodando 1080p. Esse aqui, tranquilo, tranquilo, tá rodando. Por quê? Porque é um jogo que com 40 FPS ele já roda. GTA V vai rodar também. Já rodou o Warzone, né? Vai rodar o GTA V 1080p, 45. Ele incentivou aqui, ó, a estrela da polícia. Ele atira e ele fez o macete aí pro jogo. Tá fazendo pra ver se o FPS cai, né? Pra fazer o teste. Aparece um helicóptero. E você pode ver que tá ficando, ó, 48, bateu 60, 55. Ele fica variando aí. 1080p. Roda tranquilo também o GTA V, esse computador, com esse processador. Aí tem vários jogos aqui. Raybone 6 é leve, vai rodar também. Ó, tá 90 FPS. Vou colocar um outro pesado aqui. The Witcher 3. Jogo bem pesadão. Esse jogo aqui tá rodando em média 38. 38, ele colocou 900p, colocou a resolução mais baixa. Então, só pra você entender. Vai pegar o PC, você vai ficar ali alternando 900p, às vezes até 720p, mas você vai conseguir jogar seus jogos, trabalhar, estudar e ainda dá pra fazer o upgrade. Praticamente todos os jogos, tá? Que vai rodar. Aí você vai fazer o upgrade. Qual o upgrade? Se fosse eu, eu comprasse o PCzão, vou fazer o upgrade. O primeiro upgrade que eu faria qual era, eu colocaria um RTX 12060. Tem gente que quer trocar o processador. Eu não trocaria. O processador é muito forte. Pra que que eu vou trocar? O processador dá pra editar vídeo, trabalhar com imagem, com foto, com tudo. Não tem necessidade de trocar o processador. Eu colocaria a placa de vídeo pra quê? Pra mim jogar um The Witcher 3, é num 1080p, uma resolução mais alta. Pra mim, jogar jogos que vão lançar ainda. Aí a minha placa de vídeo vai rodar. É tranquilo. Não que esse aqui não vai rodar jogos que vão lançar ainda no futuro. Tem que ver o requisito dos jogos. Eu tô falando pra deixar ali sobrando configuração. Então eu colocaria um RTX 12060, um RTX 3060 Ti, entre outras. Pode ser da AMD também, tá? Se quiser pegar do AliExpress, colocar um RX 580. Tem até a RX 590 no AliExpress agora. Entre outras também. Então essa opção aí tá aí. Frete grátis parcelado em 10 vezes. Tá no comentário fixado. Ah cara, eu vou montar na China. Entra no grupo do WhatsApp e monta na China. Tá lá no grupo, tá? O grupo você compra as peças, tudo de promoção, com cupom e também tem os shorts aqui. Então inscreva nesse canal, deixa o like. Ah, eu quero é montado. Então tá aí. Ah, eu quero outro computador. Tá aqui a promoção. Eu quero notebook. Tá aqui. Tá aí pra todo mundo, tá? Pessoal, eu conto com o like de vocês, com a inscrição e até a próxima e valeu!